Olá, eu sou Henrique da Estrela Dourada Terapia, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para falar sobre um assunto bem bacana, onde eu sou questionado muitas vezes por algumas pessoas sobre o que é o Reiki, o que é a aplicação de Reiki, o que é a energia Reiki. Então, apesar de ser um assunto muito falado na internet e abordado em alguns lugares, existe muitas pessoas que desconhecem o que é o Reiki. Então existe sim a história do Mikau Suik, que é o Reiki lá no Japão, tem toda essa história básica, mas eu não estou aqui para falar especificamente da história, mas estou para falar um pouco sobre o conceito do que é Reiki para mim. Então o Reiki nada mais é do que uma aplicação de uma energia espiritual, de um passe magnético, que a gente seria uma espécie de canal receptor dessa energia, aqueles que são iniciados no Reiki. Então nós recebemos essa energia, ela passa por nós e nós enviamos através da imposição das mãos para nossos irmãos que estão querendo receber essa energia, tanto para obter mais equilíbrio, quanto para se livrar de algum tipo de dor ou tormenta. Então, por que receber Reiki? As pessoas também me perguntam. Ah, eu quero receber Reiki, por quê? Geralmente é porque as pessoas estão com algum tipo de dor ou sofrimento ou tristeza. A energia, ela deixa a gente mais vitalizado, mais confiante, mais energizado. Então se você tem problemas de dores, se você tem problemas de insônia, ou até de tristeza, ou problemas de desequilíbrio energético e espiritual, quando você percebe que está em alguma situação assim, o ideal seria você tentar participar de uma sessão de Reiki, que existe de forma gratuita em muitos lugares e também de forma particular e paga em outros lugares. Então, eu convido você a participar de uma sessão de Reiki. Caso você tenha interesse de participar conosco, entre em contato conosco através das mídias sociais. Gratidão, paz, luz e muito boa sorte!